Até que ponto é que muitas das opiniões que são escritas nos sites não são polémicas para gerarem buzz? Até que ponto é que aquelas pessoas acreditam mesmo naquela visão extrema, seja lá do que for? Os sites precisam de fazer dinheiro, eu percebo. Mas até que ponto é isso? Às vezes uma pessoa está a partilhar uma notícia e estás a pensar Estou a partilhar isto? Porquê? Será que este tipo acredita mesmo nisto?